Essa semana eu fui surpreendida por um policial da DECRADE, Delegacia de Crimes Raciais. Sim, bateram na minha porta. Eu levei um susto, óbvio, até porque alguém pediu pra delegacia instaurar um inquérito e eu vou ter que prestar esclarecimento sobre um procedimento de preconceito racial. Sim, como se eu fosse a vítima. Como se eu tivesse sido vítima de discriminação. Bom, quero dizer que eu acho isso tudo um absurdo, tá? Não tenho mais detalhes, o meu advogado já tá vendo isso. Então, assim que eu tiver mais informações, eu aviso vocês. Mas eu acho importante afirmar aqui que racismo reverso não existe. E aí 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 E aí